Vamos agora conversar com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, professor do curso de Direito da FEP, que está lançando o livro Direito Previdenciário. Dr. Sérgio Henrique Salvador, bom dia, um prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Otávio, um grande abraço. Pois aí, você, Sérgio, parece uma máquina de produção de livros, produção literária. Vamos falar um pouquinho do livro que você lançou anteriormente, que foi um assunto que até hoje é um assunto polêmico, que é a desaposentação. Sim, Otávio, o meu primeiro livro sobre a desaposentação em 2012, o segundo livro também sobre a desaposentação, no início desse ano, em que a gente deu um outro formato mais prático, e agora esse terceiro livro. Enfim, a desaposentação realmente é um tema do momento. Eu estive entre segunda, terça e quarta, cheguei ontem à noite de São Paulo, participando de um congresso lá na Avenida Rebouças, e é o grande assunto. Eu até defendi um painel lá, tive um momento em que defendi a desaposentação, e é o assunto que todo mundo se interessa, que sai na mídia, né? Aquela situação em que o cidadão aposentado, ele volta ao mercado de trabalho, continua contribuindo, então ele passa a ter o direito a um novo benefício. Agora, isso está vindo pela justiça, o INSS não aceita. E a justiça tem dado essa resposta aí a todos os aposentados, né? Porque não é justo, o cidadão, ele aposenta, continua trabalhando por 5, 10, 15, 20 anos, contribuindo, e não tem nada em troca. E é isso que a gente aborda no livro da desaposentação, que foi um sucesso, e está vindo aí logo, logo a sua segunda edição. Ô, Sérgio, será que a desaposentação também não poderia ser um tema para essas manifestações? Então, essa... Porque a desaposentação, perdão, se interromper, pelo que eu entendo, ela só é conquistada na justiça. Ou seja, o indivíduo tem que entrar com o processo contra o SUS, não é isso? Perfeito. Contra o Sistema Único de Saúde, para receber um direito que é seu. Sim, eu acho que as mobilizações que a gente está vivenciando atualmente, né, Otávio, existem muitas bandeiras nessas mobilizações. E uma das bandeiras realmente é isso, né? São direitos que são reconhecidos na justiça, mas a administração, o órgão público, ele coloca muita dificuldade, né? Ele coloca muito obstáculo para o cidadão exercer aquele direito. Então, eu tenho visto, sim, não só a desaposentação, a questão de fornecimento de remédios, a própria questão de transporte, né, a questão de vagas para deficientes nas empresas. Muitas pessoas têm que recorrer à justiça. Concurso público, recentemente, não sei se você sabe, teve um concurso para a Polícia Federal, que ele foi anulado pela justiça, porque não houve ali disponibilidade de vaga para deficiente. Então, uma associação que defende o interesse do deficiente entrou na justiça e anulou tudo. E agora o concurso vai ter que ser refeito, né? Então, perceba, então é tudo isso hoje que a gente está vivenciando aí nas ruas, né? Ô, Sérgio, esse teu livro, esse livro que você lança na FEP agora, nessa sexta-feira, Direito Previdenciário, ele tem um link com os livros sobre a desaposentação? A desaposentação, ela seria, passaria a ser também um direito previdenciário? Sim, a desaposentação, Otávio, a gente estuda dentro do direito previdenciário. E esse livro agora, partindo já para o livro, a gente tem um evento amanhã no curso de Direito da FEP, e faremos aqui o lançamento oficial na cidade e na região, enfim. Esse livro de Direito Previdenciário que a gente está lançando, ele é algo mais resumido, algo mais básico, uma leitura mais simples, voltado a quem quer fazer concurso na área, que é o estudante do curso do Direito, né? E eu leciono essa matéria lá no curso de Direito da FEP. É um livro para os alunos que vão passar por esse curso comigo também. E dentro do livro a gente também coloca a desaposentação, foi até uma exigência da editora. Olha, fala também sobre a desaposentação, porque é um tema do momento, né? Então é um livro mais básico, que já está à venda no site, e a gente vai fazer essa formalidade amanhã no curso de Direito da FEP. Qual é o público-alvo para esse livro, Sérgio? É, especificamente, Otávio, é para todo estudante do Direito, né? E por aqueles também que são bachareis em Direitos e estão na área jurídica, advogados, promotores, delegados, juízes, estagiários, alunos e ex-alunos de Direito, né? Enfim, é mais voltado à comunidade jurídica. O Direito Previdenciário é uma área de Direito que está crescendo muito? Sim, Otávio, nós falamos aqui há um tempo atrás, existe a estatística do MEC, que o Direito Previdenciário foi o ramo do direito que mais cresceu nos últimos 10 anos. Hoje, a pós-graduação mais procurada no Brasil é a de Direito Previdenciário. Então é uma área muito crescente, porque perceba, o Direito Previdenciário trata de eventos em que todos nós somos sujeitos, né? idade avançada, tempo de serviço, velhice, incapacidade, salário maternidade, auxílio reclusão, enfim. Existem uma série de situações que são situações corriqueiras, que todos nós vamos passar. Bom, o lançamento vai acontecer nesta sexta-feira, lá na FEP, é isso? Perfeito. Amanhã, no auditório antigo, né? Dentro da FEP, a partir das 19 horas e 30 minutos. 19 horas, quem quiser participar do lançamento, o ingresso está liberado? Eu acho que não vai ter nenhum problema, não. Que é um evento para a região, a OAB foi convidada, amigos foram convidados, é só se identificar na portaria. Acho que não tem nenhum problema. Ou seja, as pessoas interessadas em obter esse livro, Direito Previdenciário, qual é a editora? É a editora Revista dos Tribunais. E como é que ele pode conseguir? Vai ter a FEP? Pode comprar pela internet, vai ter um frete pequeno, mas a entrega é super rápida, que a editora é São Paulo, Revista dos Tribunais, rt.com.br. E amanhã, também, no dia do evento, vai ter um estande de vendas. Espera aí, repete, então, é www.revistadoistribunais.com.br. .com.br. Beleza. Está aí, então, está dado o pontapé inicial, sucesso, né, Ossério? Você, aliás, já é um escritor bem-sucedido, né? Sucesso nesse livro também. E depois nós vamos ver se a gente consegue fazer aquela sequência de entrevistas falando sobre Direito Previdenciário aqui. Obrigado, Otávio. É sempre um motivo de curiosidade e de interesse dos ouvintes. Obrigado, Otávio. Valeu pela oportunidade mais uma vez. Um grande abraço. Parabéns para o programa. E a todos aqueles que ouvem esse programa muito prestigiado na nossa cidade. E em julho, aí, eu prometo que a gente volta para falar sobre questões aí de aposentadoria. Beleza. Conversei aqui com o doutor Sérgio Henrique Salvador, professor do curso de Direito da FEP, lançando, nessa sexta-feira, lá na FEP, às 19h30, o livro Direito Previdencial.